E aí rapaziada, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Estrove e vou trazer aqui pra vocês mais um vídeo. Esse vídeo aqui é um pouco diferente do convencional, ele não vai ter muita edição, muita coisinha assim, mas algum detalhe é o outro que eu vou colocar na tela, caso eu esqueça de falar alguma coisa aqui durante o vídeo. Eu peguei um x1 meu aqui, contra uma pessoa, contra o Joãozinho The Star, e qual que é o propósito? Muitas pessoas lá na minha live, na Twitch, me perguntam, pedem dicas, pedem como melhorar no Rocket League, como ser melhor no x1, porque eu jogo bastante x1 em live e o pessoal vai pedindo dicas, pedindo como melhorar, como aumentar o rank e tudo mais. Então eu vou, eu trouxe aqui um replayzinho pra gente analisar e eu vou falar tudo o que eu penso durante o x1 pra que vocês consigam entender o que passa na minha cabeça, entendeu? É, pra vocês saberem o que eu tô pensando, por que que eu tomo cada decisão que eu tomo, entendeu? Então vamos lá, rapaziada, vamos começar? Kick offzinho, como quem não quer nada, já perdi o kick off. Aqui já tem uma decisão que eu tenho que fazer, que é voltar pro meu gol, certo? E aqui eu já vou tomar outra decisão. O que que acontece? O Joãozinho The Star, ele não tem boost, eu sei disso. Como que eu sei? Que ele não gastou boost pra se reposicionar aqui, ó, observe. Ele gastou todo boost dele, ele não gastou boost aqui pra sair correndo nessa bola. Se ele tivesse gastado boost aqui, eu saberia que ele tinha um pouquinho de boost, alguma coisa assim. Mas ele tá zerado, 100%. Então o que que eu penso? A única possibilidade do Joãozinho aqui de fazer esse gol é me flickando por cima. Então o que que eu vou fazer pra evitar esse problema? Vou rushar nessa bola. O que que eu faço? Viro, pego o boost do meio e corto ele pra que essa possibilidade de flick não exista, ok? Ele já começa assim, acabo tomando o bump e bumpando ele também. Por que que eu rushei nessa bola aqui? Olha o jeito que tá acontecendo a play. Se o Joãozinho, mesmo que ele tire pra direita, como ele não tinha muito tempo de fazer isso, ele ia ter que ter uma reação muito rápida. Ele não teve. E eu percebi isso aqui, ó, nesse momento. Por quê? Porque ele não tá rushando igual um maluco nessa bola. Eu já percebi isso, entendeu? Então como eu percebo esse movimento, se ele tivesse só chutado, eu não tinha, tipo, tirado pro lado, eu só tinha dado meia volta, eu não tinha rushado. Mas como ele não chutou, eu fui pra cima e ele acabou tomando. Duas mecânicas que a gente tem aqui no canal, hein, rapaziada, ó, zap dash e wow dash, hein? Se quiser fazer, tá aí na descrição do vídeo, os dois vídeos, hein, tá no canal. Aqui eu já faço o famoso delayzinho do estrovo e sacana de lei. Por quê? Olha esse delay o tanto que é chato e insuportável. Faço o meu delay aqui e essa bola acaba sobrando um pouco pra mim. Mas eu fico meio que sem rush e sem muitas possibilidades. Eu pensei aqui nesse momento que o Joãozinho, por ele ter acabado de sair do kickoff, eu sabia que ele não tinha tanto rush assim, ele ia tacar essa bola direto lá naquele rush ali, ó, né? Nesse rush da... da direita aqui. Eu pensei que ele só ia tacar pra lá. Então eu fui antecipar esse movimento e eu fui pra lá pegar o rush. Mas ele não fez isso. Então agora eu sei que ele não tem rush e me guivou a bola. Eu só tiro aqui, faço uma save fácil e sobra a bola pra mim, certo? Então o que eu fiz aqui, rapaziada? Tentei antecipar uma jogada dele, certo? É, ele não fez a jogada que eu pensei que ele ia fazer, mas eu tinha um recover. Eu tinha todo o... eu já tinha as duas jogadas na minha cabeça. Então, antes de eu fazer uma, eu tenho que ter certeza da outra, tá? Então, como uma não deu certo, eu já sabia que eu ia pegar esse rush e voltar, porque ele não tem rush aqui pra fazer muita coisa. Então eu tô no controle do jogo aqui nesse momento, entendeu? Então por isso que eu fui pegar o outro rush antes que ele conseguisse fazer alguma coisa sobre isso. Então eu dominei aqui, no caso, eu fiz um game rush em cima do Joãozinho The Star e ele não tem possibilidade agora de fazer esse gol. Mesmo estando open pra ele, ó. Tá open. Mas ele tem 23 de boost, tadinho. O que ele consegue fazer? Chutar nessa posição ele não consegue direito, certo? Então, e eu já tô voltando. Aqui eu já consigo pegar essa bola de qualquer jeito que ele chutar. E o que que acontece, rapaziada? Nesse momento aqui, ele tá com a posta de bola. Por que que aqui nesse momento que eu tô virando o carro, eu não fui? Porque ele pode me flicar. Essa é a única possibilidade que ele tem agora. Que é o flick, certo? Então, se eu rush nessa bola e ele me flica, eu perco e tomo esse gol. Então eu espero a decisão dele. E é isso que acontece, ó. Pode perceber que ele flickou aqui, ó. Se eu vou, ele simplesmente me flick e eu tomo. Então eu espero a decisão dele, espero o movimento dele. E jogo por cima disso. Então aqui, sobeu pra mim, certo? E faço esse gol aí. Meio estranho. O que que eu fizinho? Ele ganhou. Então eu já volto tudo pro meu campo aqui. Porque não vou ter muitas coisas pra fazer. Por que que eu subi tudo aqui pra back? Sempre que o seu inimigo for fazer uma play que é de reset, você identificar que é uma play de reset, vai pra back. Por quê? Na back é muito mais fácil defender reset e air dribble do que no chão. No chão o cara consegue tirar de você muito fácil. Na back, você já tá mais ou menos na altura da bola e você consegue pegar muito mais fácil. Agora, se é uma play de air bump e você identificar que seu inimigo tá fazendo muita air bump ou alguma coisa assim, é que o Joãozinho Daystar nesse momento, como ele subiu muito essa bola, ele não tem como fazer um air bump aqui. Ó, ele subiu muito. Então eu só acompanhei a altura da bola. Aqui eu tô acompanhando a altura, ó. Acompanhei a altura da bola e só. Mas se fosse uma play de air bump, por exemplo, eu ia ficar no chão e não na back, tá? Porque é muito mais fácil defender air bump no chão. Aqui acabou... Acabei tendo um pequeno azar. Tinha que despassar nem azar, né? Reflexo do velho aqui, ó. Passei por debaixo da bola e ela acabou subindo. Eu acabei tomando. Famoso reflexo do velho. Mais um kick off aqui, como quem não quer nada. Aquele delayzinho. Esse delay aqui, rapaziada, ele é muito chato. Olha só como ele é chato. O inimigo não tem como saber que é delay. Eu fico escondidinho atrás da bola a todo momento. Então ele não tem como saber que é delay. Esse delay... Delay do strove, tá? Pode pôr aí. Kick off do strove. Nova sensação do momento. Esse delayzinho é muito chato. Eu faço sempre. Tento fazer uma play aqui. Tento flicar, né? Por cima. Ó. Tento já fazer esse gol direto, mas não deu muito certo. E eu acabo me explicando aqui. Aqui eu já sabia que eu tinha tomado, porque... Quando eu errei aqui e tentei corrigir e miscliquei, aqui eu já sabia que a paçoca tinha sido entregue. Aqui foi um erro mecânico mesmo, meu. Porque se eu pulo duas vezes aqui, eu pego, ó. Só pular duas vezes. Mas eu errei. Certo? Então, um erro mecânico. Não tenho o que fazer. Acabei me explicando. Mais um kick off. Ok. Volto direto. Por quê? Exatamente por causa desse chute aqui, ó. Rapaziada, prioriza defender o seu gol ao invés de ter boost, certo? Eu, nesse momento, tenho 24 de boost. Vou usar ele inteiro pra voltar. Ó. Já tô lá no meu gol, entendeu? Caiu um pouco errado, a bola é totalmente dele. Já tô voltando pro meu gol pra defender. Se eu vou pegar boost, aqui eu tomo, entendeu? O que adianta eu ter boost, sendo que meu inimigo tá com a posse de bola e o roof. Aqui eu fui maluco. É, eu já... O João Lindestar, ele tem uma... Tipo assim, o seu inimigo, rapaziada, ele tem padrões, tá? Todo player tem padrões. Mesmo que você não perceba, mas tem players que tem poucos recursos pra utilizar. Por isso que players profissionais são tão bons. Porque eles têm muitos recursos. Eles sabem fazer muitas plays diferentes e com excelência. Então, eu sei aqui que o João Lindestar... Não que ele não seja um player bom. Mas, é... Ele tem poucos recursos que ele consegue usar contra mim. Então, eu sei que a principal play dele é levar pro ar e fazer esses resets e tudo mais. E se eu deixo ele fazer isso, ele me arrepenta, ele me caceta. Então, o que eu tenho que fazer? Cortar essa movimentação dele, ó. Como eu sei que a bola tá indo muito alta, ele não vai tirar o diminuir por cima. Por quê? Eu já tô aqui, ó. E ele não tem como tirar o diminuir por baixo, porque ele tá embaixo da bola. Então, eu já subo e corto ele. Aqui eu faço um bloco. Tudo nos conformes. Tento ser mais rápido do que ele aqui. Por quê? Nesse momento. É... Se eu deixo muito espaço pra ele, acaba que... É... Ele fica... Ele vai ficando mais confortável no jogo. E eu tenho que causar esse estresse em cima dele. E ficar pressionando. Aqui, ele ia chegar primeiro que eu nessa bola. Porque eu tava um pouco mal posicionado. E eu não ia conseguir fazer esse gol da onde eu tava, ó. Como é que eu vou fazer o gol daqui, onde eu tô? É... Sendo que o gol é aqui na minha esquerda, entendeu? Então, o que eu faço? Vejo onde o João ainda está e bampo ele. Bumpei. O open pra mim. Como eu não tinha muita possibilidade aqui. A minha grande possibilidade era um bump. Que foi isso que eu fiz. Mais um Kikas. Aqui eu ganhei. Vou levar pra play. Porque eu tenho um boost ball de tempo. Tento um doublezinho. Mas não dá. E aqui já entreguei pra Deus, né? Ó, errei o double. E aí eu já tinha entregado pra Deus, né? Tentei uma playzinha. Não é errado tentar play. Mas... Acabei errando. Então, isso custa gol, tá? Se você quer rank mesmo. É... Faça o básico, rapaziada. Se você quer subir de rank. Quer subir de elo. Faça, literalmente, o básico, tá? Que é chute, flick, block. Só isso que você precisa pra subir de rank. Não tô zoando. Chute, flick, block. Joãozinho, The Star. Ganhei aqui. Chuto direto. A bola vai um pouco alta. Eu percebo que ela vai alta. E eu tento antecipar o Joãozinho, tá? Antes que ele pegue. Então... Eu sei que eu tenho... É... Mais... Mais... Mais ângulo que ele, né? Pra tirar. E ele ia ter que fazer uma leitura aqui. E ele não consegue fazer essa leitura, ó. Ele erra a leitura, né? Ele pensa que eu não vou ou alguma coisa assim, ó. Ele erra a leitura e eu já tô lá pra antecipar. Aquela mesma história, rapaziada. Olha só como é sempre a mesma play. Ele leva pro ar e faz o reset, sabe? Ele sempre faz essa mesma play. E eu não desço da back. Por que que eu não desço da back? Lembra do que eu falei? Pra defender reset na back é muito mais fácil? Então eu espero esse momento do reset, ok? Se vocês pegarem vários replays meus pra analisar, é sempre isso que eu faço. Eu espero o reset acontecer pra depois eu ir. Tá vendo? Sobrou pra mim, ó. Eu não precisei fazer nada. Ele jogou sozinho. Ele errou. E, ó. No pé do teu pai. Ai. Agora ele não bateu, né? No pé do pai, tá ligado? Cara, mas se vocês conseguirem entender a ideia, eu não precisei fazer muita coisa. Simplesmente ele fez... Ele fez contra? Tá. Eu não lembro desse replay. É um pouquinho antigo esse replay. Ah, mas pra curiosidade, eu não sei se eu falei no início, mas isso aqui é uma partida de GC3, tá? Não tava no SSL. Aqui. Cara, essa partida... É que eu não lembro se essa partida foi nessa season ou na season passada. Ah, mas eu lembro que eu não tava SSL ainda. O Joãozinho, se eu não me engano, ele tava com... Ai, que eu... Não dá pra ver no replay. Mas o Joãozinho tava por volta de... 1320 ou alguma coisa do gênero. O Joãozinho, ele é muito bom no X1. Ele joga o X1 o dia inteiro, esse cara aí. Ah, vamos lá. Por que que eu preferi pular ao invés de simplesmente dominar e deixar a bola subir? Porque se essa bola sobe, o Joãozinho The Star pode frear aqui, ó. Ó, ele tava de novo na mesma frente dele. Certo? Ele foi de novo na playzinha dele lá. Então, não consegue fazer muita coisa. Se ele freia aqui, nesse momento, ele fica esperando de frente pra mim. Ó, aqui. Que é o que geralmente a rapaziada faz. Se ele freia e fica aqui assim, ó. Olhando pra minha cara. Se ele para o carro dele aqui, fica olhando pra minha cara. E eu deixo essa bola subir. Ele consegue vir aqui e completar. Entendeu? E é geralmente isso que a rapaziada faz. Então, o que que eu faço? Eu domino a bola. É que esse domínio aqui foi bem ruim. Ó, eu pulo. Por que? A bola não vai subir. Se eu fico parado, ela sobe. Então, eu pulo pra dominar a bola. E aqui, eu já venho encaixando com um bloco. Mas, o Joãozinho, ele é um mestre da arte ninja. E ganha esse bloco de mim de costa. Tento fazer um delayzinho. Não dá. Aqui eu já volto direto. Pra ser bem sincero, rapaziada. Aqui eu já pensei que tinha fudido, tá? Por isso que eu não fui. Mas aí, ele errou. E eu consegui consertar. Ele tentou fazer o mesmo bloco. Você pode perceber. Que ele usou o mesmo bloco. Mas aqui eu já tenho a leitura que ele faz esse tipo de bloco. Então, eu já fui no ponto mais fraco desse bloco aqui, ó. Que era a parte da frente. Tá vendo que o carro dele foi pra trás? Eu percebi isso. E forcei pra... Pro carro da... Pra parte da frente do carro dele. Aqui eu vou tentar só um blocozinho só. Porque... Eu não tenho muito espaço. Nem tempo. Então, se eu tento... Se eu tento fazer o seguinte, ó. Se eu tento puxar essa bola pra esquerda, O Joãozinho já tá ali pra dar um bloco. É... Em cima de mim. Então... E... Possivelmente ganhar. Então, aqui eu só tento dar um bloco em cima dele. Chutei aqui. Por quê? É... A minha ideia era fazer o gol, na verdade. E... E se eu acertasse o gol, eu faria. Mas eu acabei errando. Eu pensei que essa bola ia um pouco mais pra... Pra esquerda. Mas ela desceu um pouco mais... Mais pra direita, ó. E eu acabei errando. Mas olha só. Onde ele tá... É... E por que que eu chutei. Certo? Como... Ele não ia esperar esse chute. Ninguém espera um chute aqui. Eu tô sempre levando o Power Dribble. Tô sempre mantendo a bola perto de mim. Nenhum momento eu givei essa bola. Ou chutei pra longe. Então, ele tem ciência disso. Então, qual que é a minha ideia? Quebrar esses paradigmas dele. Se eu chuto essa bola pro gol... Ele não pega nunca isso aqui. Talvez pegava. Mas assim... A ideia era boa. Aqui, então. A bola sobra pra mim. Ó. Muito pra cima, mano. Muito difícil. Então, a bola sobra pra mim. Porque ele tem... Ele não tem a... A leitura aqui. Eu acho que ele pensou que fosse subir. Ou alguma coisinha. Até porque ele foi pra back. Ele errou a leitura aqui. Então, a bola sobe pra mim. Eu domino ela. E tiro pra direita. Porque eu vi que ele rushou. Como eu vi que ele rushou aqui, ó. Nesse momento, ó. Ele começou a vir pra frente. Eu antecipo esse movimento. E chuto pro lado. Pra tirar dele. E aqui é nóis. Faço um pequeno delayzinho aqui. Porque ele já tá meio que ligado no meu delay. Faço um zap dash aqui. Só pra... Elegrar o dia da rapaziada. Percebe aqui que eu nunca mantenho a bola muito longe de mim, ó. Pega a visão. O Joãozinho acaba guivando essa bola pra mim. Eu taco ela pro lado. Mesmo que ele vai, eu já tô nela de novo, entendeu? E eu nunca guivo ela pro Joãozinho, ó. Mesmo que eu taque nele. Ele não tem muito recurso pra fazer isso. Então, eu usei o Joãozinho aqui nesse momento, ó. Eu taquei a bola pra ele. Porque eu sabia que ele não ia ter muito o que fazer. E aí sobra pra mim. Então, eu usei o Joãozinho como se ele fosse uma vagabunda barata. Pra eu dominar e fazer minha play. Tentei um airbump aqui, ó. Nesse momento. Airbump, play muito forte, tá rapaziada? Eu tentei, mas eu acabei levantando essa bola demais. Aqui ele tentou um chute direto. Mas eu consigo defender sem nenhum problema. Tentei um domínio aqui, mas... Sei lá que porra de domínio que eu tentei fazer aqui. Mas era bom. Vi que o Joãozinho aqui, ele não ruxou nessa bola. Nesse momento aqui, ó. Eu ia voltar pro meu gol. Mas eu vi que o Joãozinho não... Não ruxou. Aqui nesse momento, já era pro Joãozinho ter ruxado, ó. Nesse momento aqui, se o Joãozinho ruxa e chuta. Provavelmente eu não pego essa bola. Então, eu já tava voltando pro meu gol. Como eu vi que ele ia dominar essa bola. Eu já cortei esse movimento dele. Então, eu tô sempre, rapaziada, olhando o que o meu adversário tá fazendo. Tô sempre de olho nele. Porque eu antecipo a jogada que ele quer fazer, entendeu? Ó. Aqui, aqui a mesma coisa. Mesma coisa. Voltei. Peguei meu bush. E penso. O que ele vai fazer agora, ó. Dou um fakezinho nele aqui, né. Um fake challenge, que é o nome. Finge que vou e não vou. Só pra ele guivar essa bola. Ele guivou. Ele caiu nesse fake, ó. Ele pensou que eu fosse, ó. Porque eu tô ruxando muito, né. Então, como eu tô ruxando muito. Dando muito bloco nele. Ele guivou essa bola pra mim. Eu subo ela. Espero o movimento do Joãozinho. Como eu vi que ele virou esse carro, ó. Nesse momento aqui, ó. Subiu a bola. Eu tenho... Eu ponho a câmera nele só pra ver se tá tudo certo mesmo. Se ele tá voltando, se ele tá indo. Onde que caralho esse cara vai ir. E vi que ele virou. Nesse momento que ele virou esse carro aqui. É gol, meu parceiro. Eu não tenho como. Hoje só antecipei o movimento dele. Fiquei de olho no que ele ia fazer, ó. Depois que ele fez o movimento, eu fui. Por que, rapaziada? Antecipe o seu adversário. Espere. Veja o que ele vai fazer. E antecipe o movimento dele, entendeu? Sempre observe o seu adversário. E como ele não tinha como... Como ele virou, né. Ele não ia ter como pegar essa bola ali. Então aqui. Mais um. Mais um kickass. Bumpei. Ó. Aqui é pura pressão, né. Aqui eu ganhei o kickoff. Fui pegar o boost. E ele não tem. Roubei o boost dele. Ele não tem muito o que fazer. Porque ele tá zerado, né. Ó. Ele... Aqui a decisão dele foi até um pouco... Meio que meh. Eu pensei aqui, sinceramente, ó. Nesse momento. Que ele ia dominar ali pro boost. Por isso que eu fui pro boost dele, entendeu? Porque eu já ia pegar o bump. Mas eu não sei o que ele pensou aqui. Ah. Ele errou o domínio. Ele tentou dominar de lado aqui, ó. Dá pra perceber, ó. Ele tenta dominar de lado. Pra que a bola fique aqui. E ele já consiga dominar e levar ela pra lá. Mas ele acaba errando isso. Então. Eu percebo que ele nesse momento aqui, ó. Ele tá em momento de fraqueza, ó. Porque ele tá no meio do ar. Ele não consegue desviar. Não tem boost. Eu... Tuf. E benta ele no soco. E aqui. Vou lá fazer minha graça, né. O que eu vou fazer aqui? Não lembro. Ou o doublezinho. Hum... Nem como pro Joãozinho. Joãozinho errou mais uma vez aqui na decisão de tomada dele. Lembra que eu falei que é muito mais fácil pegar a bola na back? Reset na back, no caso, né. Não o ar-bump. Por quê? Olha só o que acontece se ele fica aqui nessa back. Imagina que eu sou o Joãozinho. E eu tô aqui na back. Ó. Olha só, rapaziada. Parece que a bola veio em mim. Olha aqui o que acontece, ó. Eu tô aqui na back. Sou o Joãozinho. Tô na back. E eu tô vendo ali o meu inimigo ruxar em mim. Pulei aqui, ó. Uf. Parece que a bola veio em mim, rapaziada. Então é isso que eu tô falando. A bola fica muito alta. Então é só, literalmente, acompanhar o movimento dela depois. 7x4 aqui. Aqui deu pra perceber que a todo momento, mesmo eu tô tomando 4 gols, Eu dominei o jogo inteiro. Eu não deixei o Joãozinho fazer o que ele queria. Ele fez alguns gols, inclusive, por erro meu. Erro, por exemplo, aquele do misclick. A tomada de decisão e tudo mais. É... O que acontece aqui? Aqui eu já tava lastrando, né. Aqui, 7x4, 40 segundos, eu já ia pro alastro. Tentei ruxar nessa bola. Não deu, ele ganhou o lock. Deu meio que um fakezinho ali. Vi que ele errou esse boost. Voltei pra pegar. Mas, ó. Vocês podem perceber. Mesmo eu perdendo esse kickoff, estando zerado. Eu vou pegar pad. Fico ali perto. Por quê? Eu não posso deixar o Joãozinho ficar confortável. E ganhar espaço. Entendeu? Tento bumpar ele. Tento fazer alguma play. Não consigo bumpar. Então, eu levanto essa bola pra cima. E... E taco ela pro meu campo. Por quê? Aqui eu vou ter mais tempo pra trabalhar. Mais tempo pra fazer o que eu quiser. E observem aonde tá minha câmera. Ó. Agora, ó. Ó. Olha ali. Eu tacando a câmera pra baixo pra saber o que o Joãozinho tá fazendo. E eu tô vendo que ele tá acompanhando. Então, qual que é o primeiro objetivo do Joãozinho aqui? Bola e boost. E talvez o meu carro no meio do caminho. Então, o que eu faço? Pego esses dois pads. E espero. Por quê? O Joãozinho vai vir sedento por sangue. Ele tava louco. Ele tava louco. Sedento por sangue, ó. Eu vi ele vindo. Então, ele pensou que eu ia nessa bola aqui. É... Olha, mano. Eu arraibentei a cabeça dele, ó. Ele pensou que eu ia nesse boost. Ele ia me bumpar. Mas eu não fui. Eu freiei. Esperei. E na hora que ele viu, ele tomou. Olha só. Entendeu o mind game? Já faço um zap dash aqui. Como quem não quer nada. Faço mais um tempinho do fireball. Erro um reset. Fica feio pra mim. E cai a bola. Vocês entenderam? Aqui nesse finalzinho, rapaziada, foi puro mind game, ó. O Joãozinho tava muito louco querendo me matar. E ele pensou que ia me matar e pegar a bola. É... E o boost, né? Porque se ele faz isso, ele ganha. Ele faz esse gol. Mas eu já tava aqui preparado pro combate. Ele tenta subir aqui desesperadamente, mas eu ganho também. Já faço um zap dash. Tutorial tá aí, hein? Quem quiser tutorial. Isso é isso, rapaziada. É... Essas foram... Isso é tudo que eu penso durante um jogo. Então, vamos fazer um resumo aqui. Pra que vocês consigam entender melhor. Vamos lá. Plays muito fortes. A play, eu acho que mais forte de X1 que existe. Airbump. É um play muito forte. Tipo, Airbump, reset, essas coisas. É uma... São plays muito fortes pra X1, tá? Então, aprenda a fazer Airbump. Domine o Airbump. Que você com certeza vai subir de ranking só com essa mecânica. É... Faça o básico, tá? É... Block, flick, Airbump. Só coisa básica mesmo. Não precisa inventar muita coisa. Speed flip. Coisa de movimentação. Boost management. Vocês viram que é muito importante ter um boost management aqui nessa partida. Vocês podem perceber que em nenhum momento dessa partida eu fiquei zerado. Ou alguma coisa assim desesperado porque eu tava zerado, entendeu? Então, é muito importante isso aqui também, rapaziada. É... Esperar o oponente tomar a primeira decisão. Ele tomou a primeira decisão aqui de virar nessa bola. Mas eu cortei ele. É... Espera o oponente jogar primeiro pra saber o que você vai fazer. Mas você tem que ser rápido, tá? Você não pode simplesmente esperar ele fazer a play inteira. É... É só esperar o movimento, ok? Você perceber o movimento traiçoeiro dele, já vai cortar esse movimento, tá? É... Estude os primeiros goals do oponente. Porque geralmente vai ser esses goals que ele vai usar contra você. Geralmente os dois primeiros minutos de gameplay é onde você consegue analisar, fazer essa análise do... Do seu oponente, tá? É... Que é... Se ele faz airbump, se ele não faz, se ele rouba muito bucha, se ele bampa muito. Então... Tipo assim... Dominar mais, observar mais o que tá acontecendo. Vocês perceberam que tipo assim... Sempre que eu perdi o meu oponente... Eu buscava ele na câmara. Sempre queria saber o que ele tava fazendo. Sempre tentava antecipar os movimentos dele. Pra assim eu conseguir fazer uma play em cima. No mais, fechou rapaziada? Mas no mais é isso. Se vocês puderem deixar o like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho. E se puder deixar aquele comentário. Fortalece demais o que afirma. Tô tentando trazer novos conteúdos. Coisas diferentes aqui pra vocês. Pra que vocês consigam aprender a jogar melhor. Eu sei que o principal desse jogo não é mecânica. Não é você ser rápido. Não é você saber mais estilos diferentes de jogo. É realmente o mindset. O seu mental. O que você pensa. Suas tomadas de decisões. Isso é o que vai fazer você ser um player bom aqui da Free Rock Chibi. Então é isso rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Se quiserem vídeos parecidos com esse. Só que analisando vocês do chat aí. Pode deixar aí nos comentários. Que eu vou tá lendo. E eu organizo essa ideia lá no meu grupo do Discord. Tamo junto rapaziada. Beijinho. Tchau, tchau.